E aí galera, é um fogão, ninguém segura o fogão, olha, e foi barato, e foi barato, porque olha aqui ó, tá anotado aqui ó, Vitor Sá entrou sozinho, sozinho, Segovia, Eduardo, Eduardo, Vitor Sá entrando aqui, livre, pela minha esquerda, olhou o campo, olhou o gol, goleiro aqui, ele tinha mais da metade do gol pra ele botar pra dentro, ele botou pra fora, era 2 a 0, pronto, acabava de arrebentar o time do Palmeiras, o time do Palmeiras é um bom time, pressionou, perdeu algumas oportunidades, mas o Botafogo também teve duas ou três boas oportunidades, mas é um time, o Botafogo é um time que tá diferenciado, ele tá segurando, ele joga a base, todo mundo sabe disso, a base do Vitor Sá e do Júlio Santos, que fez hoje uma partida muito boa, teve uma jogada espetacular, que ele driblou três, ele podia até, até demarcar o gol. Eu gostei do time do Botafogo, porque ele não tá com aquela pressa de atacar o adversário, ele vem tocando, segurando a bola, meio do campo, da melhor qualidade, Eduardo, tem o Eduardo, Tietê, que tá jogando pra caramba, Marlon Freitas, muito bom, muito bom, então ele tem o meio do campo e tem um ataque que você pode confiar, tem o toque de bola, tem a correria, mas tem aquela hora de segurar. Por exemplo, o time do Palmeiras é um time credenciado, é um time da melhor qualidade também. Agora, ele tem altos e baixos, ele se fecha pra jogar com o Dudu e o Rony, tudo bem. Só que o meio do campo, que não está jogando tão bem, como não jogou tão bem na seleção brasileira também, o Rafael Veiga. E aí, o Zé Rafael se perdeu no jogo, o Arthur, que é muito bom jogador pela ponta, pela meia, não esteve à altura, que ele é bom pra caramba, sabe jogar, e o Botafogo tomou o pé do negócio, foi lá, o Tiquinho fez um golaço, ele dominou, se ele chuta, bate na zaga, que a zaga estava toda aqui. Ele ameaçou e cortou aqui, botou na esquerda, bateu, eu até achei falha do goleiro Weber, que ela passou meio assim, despercebido. E resultado, o A0 poderia ter feito o segundo gol, como eu estou dizendo, porque teve oportunidade pra ele, não só a do Vitor Sá, mas teve mais duas grandes oportunidades. Mas valeu, pulou na frente, e muito, ampliou essa diferença que tinha do Palmeiras, e agora é esperar o jogo do Flamengo, que vem correndo atrás do Palmeiras. Porque do Botafogo, a distância está muito grande. E o Botafogo está tranquilo, o Botafogo está jogando o que tem que jogar. Eu diria até o seguinte, o suficiente pra ganhar os jogos, como está ganhando. Como? Segurando. Ninguém tem dúvida, ninguém, ninguém. Você pergunta qualquer, qualquer torcedor de qualquer time. Ninguém tem dúvida de que essa zaga, Adrielson e o Vitor Cuesta, é a melhor do campeonato. O Palmeiras tem uma muito boa também, que é o Gustavo, Gustavo Gomes e o Luan, também muito boa. Mas essa dupla do Botafogo é qualquer coisa de arrumado, de bem arrumado. Cobertura perfeita, saída de bola, não se apressa, cruzamento. Eles estão na área, principalmente o Adrielson, principalmente o Adrielson, que é um grande jogador. E outra coisa, se continuar assim, pode estar na seleção, pode estar na seleção, porque aquele biolhozinho ali da seleção brasileira não é melhor do que o Adrielson, não. Dá pra não. O cara não vai botar o Cuesta, porque o Cuesta é estrangeiro. Mas o Adrielson pode entrar tranquilamente. Então, o time do Botafogo soube se posicionar, soube jogar dentro do campo do adversário. Ele não estava no campo dele, não. Está dentro do campo do adversário. E o adversário é o Palmeiras, não é qualquer time. Então, muito bem. Vou reforçar um detalhe importante. O Danilo, que foi no lugar do Tietê. O Segovia, que foi no lugar do Júnior Santos. Esse moleque fez um salseiro pelo lado direito. Ele teve uma oportunidade até de gol, que ele deu dois dribles, apareceu na cara do gol. Só que ele estava um pouco embiesado. Ele tinha que bater no gol, que ele chuta bem. E ele é esperto. Ele vai pra dentro, ele não quer saber. Depois entrou o Matheus Nascimento, no lugar do Tiquim. E depois, no lugar do Vitor Sá, entrou o Luiz Henrique. Quer dizer, então, o time do Botafogo, ele tem um ataque dele. Bom, vou colocar aí. Quatro jogadores bons. Dois jogando e dois aqui esperando. Que são tão bons quanto. Nem no campo, ele tem. Então, ele tem peça pra ele modificar. E o tremeiro, Luiz Castro, tá bem. Esse negócio de dizer, ah, o time do Ronaldo, lá, o português, que é ele. Esquece, esquece. Ele tá bem aqui. Tem que, já falou que vai cumprir o contrato dele. Então, não tem problema nenhum. Ele arrumou o time do Botafogo. Então, o Botafogo, os caras, para bem, derrubou um, dois times que vão brigar, que vai brigar pelo campeonato, pela liderança do campeonato e pela taça, naturalmente, que é o Palmeiras. Vai brigar. Esse time vai brigar. Porque é um time top. Então, o Botafogo disparou. E aí, como os Botafogueses estão dizendo, ninguém segura o Pogão. Pogão, ninguém segura. Craque do jogo. Craque do jogo, cara. Quem que eu vou botar? Quem que eu tenho que botar de craque do jogo? Tá de brincadeira? É o Tiquinho. Porque se o Vitor Sá tivesse feito gol, eu ia colocar Tiquinho Vitor Sá. O Vitor Tiquinho Sá. Dava gol também. Arbitragem. Arbitragem aos arombs. Que porcaria, esses arombs. Você tá de brincadeira. Que que é isso? E outra coisa. Foi Pedro? Foi. De prazo. Não tinha que fazer aquilo. Ele tava mal colocado. Por isso é que ele teve que empurrar o cara. E mais uma vez, o Rafael Veiga chutou o Pérez pra fora. Mas não chutou pra fora, não. Ele chutou muito pra fora. Muito. Passou longe. Então, mais uma vez, parabéns ao Fogão. Ninguém segura o Fogão. Vai disparado. Tem até botapuguês, amigo nosso, o Vitinho, que tá querendo até que a CBF dê logo a taça pro Botapu, pra encerrar esse campeonato, pra se preocupar com o outro. É brincadeira? Tamo junto, cara.